A nossa aula de hoje é sobre os grandes movimentos, né, vocês lerem o texto do próximo. Eu queria antes de começar a aula, passar pra vocês, né, uma sugestão também de atividade, complementar, né, caso alguém queira fazer pra melhorar o conceito, ou recorrer alguma falta, ou atividade de princesa, mas tem um ciclo de palestras sobre grandes genocídios do século XX. Vai ser em vários horários de noite e de manhã também, então tem, às vezes, encaixa o horário de vocês. Vocês podem dar uma olhada no site de evento, no site da UFDC, na parte de evento, então vai contar o correndo, vai ter sobre armênios, namacas, camboja, holodomor, holocaustos, então vai ter vários conflitos que há algum tempo que nós vamos estudar durante disciplinas também, com aspecto territorial, eles vão ser um aspecto mais histórico, né, mas é bem interessante, então o que você quiser fazer, e aí faz um resuminho durante, pode ser a mão mesmo durante a palestra e submete com a política, e aí eu digo, é um consulso de uma atividade excepcional, né, então hoje nós vamos ver três tópicas relacionadas à relação do ser humano com o ambiente, paisagem e lugar, são três conceitos principais que a gente vai ver. Lembrando, né, da aula, da última aula expositiva que a gente teve, a gente trabalhou com espaço, dentro e com região e regionalização, e agora o espaço, ele pode ser abordado em diferentes aspectos, um é o do território, que a gente vai ver nas próximas aulas, e na aula de hoje a gente vai ver o lugar como espaço de vida, a paisagem como espaço de representação, e o ambiente como relação entre sociedade e a natureza, então nós vamos pegar esses três na aula de hoje. Então, começando com o conceito do meio ambiente, eu trouxe o conceito da conferência de Estocolmo, que é o conceito mais utilizado, né, amplamente utilizado no mundo, seria que o ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos sobre os seres vivos das atividades humanas. Seres vivos e condições de seres humanos, né, claro. Então, esses vivos que é um conceito bem amplo, né, e que está muito relacionado, assim, não é, é algo que causa efeito nos seres vivos, nos seres humanos, a relação, ela está implícita, tá vendo? E uma outra coisa que a gente pode tirar desse conceito é que os seres humanos fazem parte do meio ambiente, o meio social daqui bem incluído, tá vendo? Então, às vezes a gente tem algo, o ambiente é algo separado, né, que nos ajuda a gente, mas esse conceito é de colocar o ser humano dentro do ambiente também. Bom, isso aqui é um conceito geral e tem várias maneiras, vários informes que nós podemos pensar da questão da relação dos seres humanos com a natureza, com o ambiente. Então, a Lucy Solberg, ela coloca alguns tipos de concepções do ambiente que levam a certas relações com ele. Por exemplo, se a gente pensar o ambiente como natureza, muitas vezes a gente vai pensar a relação dos seres humanos teria, por exemplo, de preservação e de associação. Será que a gente fecha? É, porque fica muito calor, entende? Mas não tem problema não. Então, isso acontece muito se a gente fosse pensar pelos movimentos de procurar preservar as florestas, de tirar conteúdo de esportamento, criar unidades de conservação, áreas grandes das cidades, né? É uma forma de relação com o ambiente. Ambiente onde a gente pode fazer com ecoturismo, observar paisagem. Se a gente pensa no ambiente como recurso, recurso de água para a gente, fertilidade do solo para produzir alimento, do ar que a gente respira, né? A gente pensa numa relação de gerenciamento desses recursos, da madeira para produzir madeira para a gente. Então, como que a gente divide esses recursos entre as pessoas, como a gente maneja eles de uma forma mais eficiente, até onde vão os limites de uso de cada recurso. Então, é um outro enfoque de como relacionar com o ambiente também. Um outro, a gente pode pensar no ambiente como um problema também. Um problema, por exemplo, o ambiente está poluído, então, está causando morte das pessoas, da doença. Ou o ambiente não está deixando a gente fazer algo que a gente queria fazer. E aí, normalmente, é a relação de fazer, de tentar resolver o problema. Pode ser, por exemplo, uma solução de engenharia, uma tecnologia para tentar contornar o problema. Ou pode ser também uma solução que pode envolver também a mudança das relações da pessoa, da sociedade com o ambiente. Mediar um conflito, mediar a maneira como as pessoas vão se comportar, tirar as pessoas de um lugar para o outro, por exemplo, né? Então, é uma maneira de pensar com o ambiente. Uma outra é pensar no ambiente como biosfera. E aí, a gente já começa a ver que biosfera é uma escala, uma concepção de ambiente já como um planeta inteiro, que tenta se manter em um certo equilíbrio, que esse equilíbrio pode ser ameaçado, né? Se a gente desequilibrar o ambiente. E essa ideia de pensar em um planeta a ser coabitado, onde a gente vai habitar com outros seres vivos, e tentar viver dentro de uma certa harmonia, porque se a gente quebrar, por exemplo, vamos supor, uma grande mudança climática, que aí vai poder impactar todo mundo, toda a vida na Terra, por exemplo. Ou uma guerra nuclear, para a gente poder pensar, né? E uma outra concepção de ambiente é de um projeto coletivo. Que é quando a gente pensa assim, qual que é o ambiente que nós gostaríamos de ter como comunidade? E aí, com base nesse ambiente, que às vezes não é o atual, que a gente está vivendo, a gente vai tentar discutir, refletir, colaborar entre si, lutar, né? Às vezes, em situação até de conflito, para tentar mudar o ambiente onde a gente vive. Então, é uma situação, é uma relação de engajamento, né? Em prol de um ambiente que a gente queira ter. Bom, então a gente vai para o outro conceito da nossa aula, que é o de paisagem. Paisagem, que é um pouco a ideia dessa foto, né? Que é um menino olhando para a cidade, normalmente a gente pensa de um lugar mais alto, né? Que dá uma perspectiva. Mas a ideia de paisagem, pensando na escala de análise, é um pouco essa escala de sentido. Algo que a vista alcança, né? Que a gente consegue ver do alto. E consegue ter uma... Representer essa paisagem como uma representação na nossa mente. Bom, então a gente pode pensar, sim, que pode ter sentimentos ligados à paisagem. E aí eu trouxe aqui... Nossa, ficou bem lindinho. Acho que aqui ficou um pouquinho melhor. Esse é o vulcão Popó Cabideféu, lá na cidade do México. E é perto, né? De um lugar que convivem milhões de pessoas. E aí a gente pensa, qual que é a relação, que sentimento que as pessoas têm na cidade do México quando elas olham o vulcão, né? Pode ter diferentes sentimentos, assim. A gente pode pensar, por exemplo, na defesa civil, né? O perigo, né? Olha só, tá saindo lava, tá saindo fumaça, vamos evacuar todo mundo, né? Mas, também, para a população indígena que habita em torno da área do vulcão, eles têm uma relação simbólica religiosa, cultural. Que é onde habitam os espíritos, os deuses, as histórias de ligação do mundo, o mundo gira em torno desse vulcão, né? As forças da natureza, o que eles respeitam também. Então, são relações diferentes. e que fazem parte, né, das pessoas que vivem lá, nesse local. Vou mostrar, vou acender a luz, porque eu vou passar uma outra foto. A gente pode pensar qual que é o sentimento das pessoas, algo mais próximo, quando elas veem grafite nas ruas, né? Paisagens de grafite. A gente até viu, né, na primeira aula, o beco do Bátio, quando foi discutir um pouco sobre o território, né? E a gente pode pensar em que pessoas diferentes vão ter sentimentos diferentes quando elas veem o grafite, né? Agora tem um diferente. Bom, era essa a próxima figura, né? Que foi... Eu sabia que eu não aguentei. Mas está certo. O Dória, mas representando um grupo de pessoas, claro, inclusive, que elegeram ele, teve um posicionamento de limpar, né? De enxergar como algo que precisava ser limpado. E é lógico que isso causou um certo conflito com pessoas que viam essa paisagem e tinham sentimentos diferentes. Inclusive, gerou protestos, por exemplo, em alguns grafiteiros que falavam, você prefere cinza, nós não, né? E fizeram alguns tipos de manifestação relacionada a isso. Outros grafites, né? Tentando recolocar de novo os grafites em alguns locais também. Então, é algo que a gente pode pensar, né? Sobre as diferentes percepções e sentimentos que as pessoas têm em relação às paisagens. Outra paisagem muito vista no Brasil é a do Cristo Redentor, lá em paisagem do Taoba, no Rio de Janeiro, né? E que é um dos grandes cartões postais, principalmente para turistas estrangeiros que vêm para o Brasil. E se a gente vê nessa perspectiva da paisagem, a gente vê o Cristo de costas, e a orna, né? O Ponto de Açúcar, o Pondinho, a orna turística, né? E agora, se a gente for ver o Cristo de frente, normalmente a gente vai ver várias comunidades, assentamentos, né? Favelas é, na borda, subindo as secas, né? Na direção dos morros no Rio de Janeiro. E que às vezes não é uma paisagem que é tão valorizada como o cartão postal. Então, a solução que alguns cartões postais fizeram para ter o Cristo de frente e sem as tavelas, foi inverter o Cristo do outro lado. E a maioria dos turistas não percebe, principalmente os estrangeiros, mas, e aí vem o Cristo virado ao contrário, faz o pé, muda no computador, e aí vemos que a resposta é direitinho, sem mostrar nada de... que poderia ser utilizado como feito a algumas pessoas, né? E aí, durante os Jogos Olímpicos, teve a instalação que a administração pública chamou de barreiras acústicas, né? Quero falar que o objetivo era não incomodar o pessoal, se o velho quando os carros passassem, mas que, na verdade, estavam muito mais relacionados a esconder, os turistas, quando colocamos os grupos para eles não verem as favelas. Porque aí, no fundo, né? Aqui é só um buraco antes deles terminaram de completar a barreira acústica, a seguinte chamada. Bom, não tem mais, gente, daí. Bom, é... Outra questão relacionada às paisagens, que às vezes eram só tão importantes para as pessoas, que a gente cria legislações para proteger as paisagens. E, no caso, não só paisagens naturais, mas culturais também. Então, eu coloquei um exemplo do patrimônio histórico, que foi tombado com o patrimônio histórico da humanidade, de ouro preto, em Minas Gerais, que era a primeira capital do estado de Minas Gerais. E, assim, depois que tomou essa paisagem, tanto com as casas quanto com as montanhas profundo, não pode alterar mais nada. Então, foi considerado assim, esse lugar, essa vista deve ser mantida desse jeito para sempre, como um testemunho do que foi a história, né, da ocupação do Brasil durante aquele momento. Então, você não pode colocar mineração aqui nas montanhas, não pode pintar de outra cor as casas, mudar o telhado, né? Lógico que isso traz também turismo, traz todo o conteúdo histórico, né, das pessoas que vivem e que passem por lá. Mas que também mostram os efeitos da gente valorizar e representar a paisagem. Mas, isso, assim, é uma paisagem que já foi feita no passado. E também existe uma área que a gente chama de arquitetura de paisagens, que é uma ideia de... que a arquitetura não precisa ficar simplesmente em um prédio, por exemplo, ou em um monumento, mas que a gente pode pensar que a gente tem capacidade hoje de construir uma paisagem inteira, se a gente quiser, de uma maneira que seja agradável para as pessoas. E aí, essa foto aqui, né, é de um projeto, isso aqui, em verdade, simulado, né, de um projeto para um distrito de uma cidade na China. Nós está querendo construir um bairro novo, como é que nós vamos construir o bairro? Aí vai contratar um arquiteto, ele construiu os monumentos, as casas, os lugares onde teriam hortas, era um distrito ecológico, né, que eles queriam fazer, uma comunidade que seria ecologicamente correnta. E pensando na história que eu disse, das pessoas andarem no dia a dia como se estivessem andando no parque, né, andando nos bosques, uma paisagem agradável para eles. será que você tem mais fotos? Deixa eu ver. Tá, mas acho que agora não é possível. Dá para enxergar, não dá, né? Tá difícil. Eu fico medo de todo mundo dormir, mas tudo bem. Bom, então a gente pensa agora qual que é a relação do conceito de paisagem com o de lugar. A paisagem, normalmente, ela supõe um certo distanciamento da pessoa com o que ela está observando. Por exemplo, uma pessoa com o fenómeno, olhando na casa, no mundo da mãe, por exemplo, e aí como que a pessoa representa essa paisagem na mente dela, com sentimentos relacionados à paisagem. Já o lugar, ele está muito relacionado com uma imersão. Ou seja, já o bonequinho, ele está dentro, está lá andando, entrando na casa, convivendo com as pessoas, passeando dentro da montanha, as trilhas lá, escalando. Então, é muito de uma experiência vivida. Já seria bem mais, talvez mais intensa, do que simplesmente observar a paisagem. Ou pode conjugar as duas coisas, em momentos diferentes. e combinar isso dentro da nossa experiência. Bom, indo para os alguns conceitos importantes relacionados ao lugar, a gente tem o conceito de espaço vivido, que é justamente o espaço onde a gente vive no dia a dia. E ele é tanto individual, acho que é o contrário, né? Não faz muita diferença. Nada? Nada? Então, tá. Então, o espaço individual, que é a memória de cada pessoa, ou seja, como que cada um de vocês vive se relacionando com a comunidade. A gente pode pensar no espaço intersubjetivo também. Intersubjetivo seria assim, como que uma comunidade entra, tem uma identidade com o lugar. que é o espaço intersubjetivo. Então, é algo assim, tudo bem que cada um relaciona de uma maneira diferente, mas pode ter alguma coisa em comum na maneira que as pessoas se relacionam com o lugar. E isso meio que une as pessoas também, né? Em relação a isso. Outro conceito também utilizado, junto com essa perspectiva do lugar, é de espaço banal. O que a gente pensa? Banal como uma coisa que não tem importância. Desde tanto, assim, os autores que usam essa ideia do espaço banal é isso de ter um espaço de todos, do cotidiano, do dia a dia. Oi? Pode ser ou uma rua, uma praça, lugar onde a gente passa no dia a dia, que às vezes não é uma coisa baseada, uma coisa super importante, mas é onde a gente está. conversando com as pessoas, cumprimentando, vivendo no dia a dia, né? Bom, e aí eu queria trazer uma discussão, já que a gente teve o carnaval, né? Pra gente pensar um pouco... Professor, só uma dúvida sobre esse slide. Esse espaço banal, ele tem a ver com os não-lugares que é tipo o contexto? Não, não exatamente. O espaço banal é o espaço que ele tem que seguir. focado para as pessoas por causa das relações pequenas, cotidianas, do dia a dia, cotideiras. Seria isso. Mas as pessoas têm relação com o espaço. O não-lugar é quando o espaço não significa nada para as pessoas. Ou seja, o lugar que você nem relaciona com ninguém, você só passa direto. Seria mais ou menos. Mas a gente vai conversar um pouco sobre o lugar. Ah, tá. O lugar e singularidade. O não-lugar, ela está falando assim, no espaço banal, não. Seria um lugar que ele é importante para as pessoas porque é um lugar onde elas vivem o dia a dia. Onde elas conversam entre si, onde elas sejam no banco para ler o jornal, por exemplo. Então, às vezes, é um espaço assim que pode não ser valorizado, tão valorizado na política pública, mas que para as pessoas individualmente, no dia a dia, tem uma importância. É significativo a experiência. As memórias das pessoas... e no que elas vão no lanchonete, no lanchonete, no lanchonete, no lanchonete, no lanchonete... Olha, depende. Depende do seu sentimento que tem relação a esse lugar. Se você realmente, assim, tem boas memórias da sua vida no lanchonete, no restaurante de shopping, pode ser um lugar relevante para você. Você vai lá, sei lá, com os amigos, ou vai com a namorada, alguma coisa, pode ser relevante. Para outras pessoas, pode ser simplesmente um lugar de passagem. Entendeu? Olha, todo espaço, ele pode entrar em qualquer uma dessas categorias. Depende do sentimento de cada um. Tá bom? Inclusive, o de não lugar também, né? A colega também falou de não lugaridade, né? Se a pessoa escolhe não ter relação nenhuma com o lugar, aí ela... Pode ter ou pode acontecer. Então, em relação a... Eu não sei se eu tô sendo meio... Eu tô adiantando ao que o senhor vai falar mais na frente. Mas, então, o não lugar e esse lugar sem lugaridade, ele pode ser relativo para cada pessoa? Sim, ele pode ser relativo para cada pessoa, mas também pode ter uma intersubjetividade se várias pessoas têm uma relação semelhante ou não têm relação, por exemplo. Então, pode ser tanto individual quanto pode ser compartilhado. Então, eu queria puxar um pouco a ideia para a discussão sobre o carnaval. Porque o carnaval é um período que a gente passa às vezes em lugares diferentes do cotidiano, do dia a dia, né? Então, assim, só para a gente começar fazendo um levantamento pequeno, assim, quantas pessoas que foram nos blocos desse carnaval? Eu também. Então, a gente tem algumas pessoas, né? Quantas pessoas foram em sambódromo? Ninguém foi em sambódromo? Uma pessoa? Legal. Bem-vindo. Eu não. Não, não. Nada de forma. Espaços fechados, tipo salões ou clubes para pular o carnaval. Ninguém foi? Quatro. Quatro pessoas. Em espaços de descanso, tipo retiro, zona rural, ecoturismo, só uma, duas pessoas. três. É, em outros lugares. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem um entrar em casa, né? Pode ser um espaço de descanso também. Trabalhão, pode trabalhar, não é? Bom, Bom, e aí, assim, pensando talvez um pouco assim, o que vocês acham, é mais para vocês discutirem vocês mesmos primeiro, assim, o que vocês escolheram passar em um lugar e não em outro, por exemplo? Pode ser que vocês pensem antes, ou pode ser, 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 se em São Paulo você tem que pagar um, seria, assim, mais acessível estar em alguns lugares do que outros, né? Alguém, tem algum outro motivo de que foi em algum outro lugar? É, no caso, eu também fui no bloco, porque a minha antiga estava tocando o bloco. Tchau. 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 Obrigado. Alguém que foi para espaço de descanso, por exemplo, teve alguma motivação de não ter querido ir no bloco, no sabólico, cansado, e aí se cansado, privilegiar o tempo e fazer outra coisa, que pode, porque você tem uma relação com o lugar que você está dispostando. Sim, sim. Na verdade, sim, tem pessoas que gostam de lugares muito grandes, então é um lugar mais calmo, inclusive, às vezes, o fato de que a pessoa ir no sabólico ou colocar um espaço fechado, pode ser também influenciado, porque a pessoa gosta de muitos lugares maiores ou menores, mais alguma outra reflexão, consideração, mas para trazer um pouco dessa experiência que vocês passaram, para a gente pensar os lugares que vocês passaram, a relação com esses lugares. Bom, e é isso que eu queria trazer para vocês alguns conceitos importantes também. Tem um pesquisador famoso, que o Chaminotuan, que é chinês, que ele trouxe um conceito que chama de topofilia, topofilia, que é justamente essa ideia do sentimento de conexão, empatia que as pessoas têm com o lugar, topo, e significa lugar e filia, que seria tipo, né, amor, sentimento, gostar, né, dos lugares. E aí ele escreveu um livro que chama de topofilia, que estuda com mais profundidade essas relações das pessoas com os lugares, são muito famosos, e além do conceito de topofilia, nesse livro ele traz um outro conceito, que é o conceito de topofobia, que seria justamente esse sentimento de aversão ou medo, que as pessoas podem ter em relação aos lugares também. A sensação que podem acontecer as duas coisas, né, a pessoa pode ter uma conexão, pode ter um amor por um lugar, um enraizamento, ou ela pode ter também medo, e aversão, por certos lugares também, né. E nem sempre, um é exatamente o contrário do outro. Às vezes a gente poderia pensar num gráfico, por exemplo, né, se fosse níveis de topofilia, de topofilia, né, pode ser que você tenha um lugar que tenha muita topofilia e pouca topofobia, por exemplo, ou o contrário. Pode ter um lugar que às vezes você vai ter um valor alto, por exemplo, aqui no gráfico, para os dois. Você tem tanto amor quanto ódio no mesmo lugar, por exemplo. Bom, a gente está pensando de um espaço onde a gente vive, ao longo do tempo, lógico, né. Então você pensa as suas memórias em relação ao lugar, os sentimentos em relação ao lugar. Lógico que isso tem uma relação com o tempo, principalmente o tempo pessoal, né. O tempo da sua história de vida, as suas memórias, por exemplo, certo. Então, por exemplo, você morou perto da minha casa, você na quarta-feira, quarta-feira não quer passar lá porque eu não vou. Eu tenho pra você ir com topofilia, diferente. Em momentos diferentes, pode ser, né, claro. Isso é interessante de pensar, que às vezes muda, né, ao longo do tempo também. Mas gosta também, ao mesmo tempo, poderia pensar, sim. E aí, nessa combinação, a gente pode pensar em dois pontos. É isso que vocês, inclusive, pensaram um pouco no texto que a gente pensou, que é o de lugaridade e o de não-lugaridade. Lugaridade é quando, pelo menos, ou da topofilia, ou da topofilia, ou os dois, né, tem uma... é bem significativo para as pessoas. E a não-lugaridade seria quando a pessoa não tem nenhum sentimento em relação ao lugar. Então, não desperta a boa conexão, não desperta ódio, medo, não desperta nada, né. Simplesmente é um lugar que traz muita diferença. Então, acho que isso traz um pouco da conversa que a gente tinha começado a conversar, né, pessoal. Ah, esse não-lugar, né, pra gente pensar um pouco do... Não-lugar seria um lugar que não desperta o sentimento das pessoas, né. E a gente pode pensar nos não-lugares, só pra dar algum desenho. Mas, assim, lembrando, igual a gente conversou, que é uma questão pessoal, né. Mas, assim, existe, por exemplo, uma estação de trem ou de metrô num lugar como de uma grande avenida, ou grandes rotas, né, de adultos, por exemplo, lá em Los Angeles. E que muitos pesquisadores, muitos ativistas, eles questionam por que que devem existir esses não-lugares. Por que que a gente não pode tornar esses não-lugares algo mais agradável? Um lugar, poder colocar um banco aqui, colocar uma planta, colocar algo que as pessoas... Uma paisagem que as pessoas gostem de olhar, por exemplo, ou um lugar que as pessoas podem construir. É, mesmo que seja um lugar de situação, por que que ele não pode ter também, misturar alguma coisa, que traga uma empatia das pessoas no lugar, que melhora a qualidade de vida das pessoas que passam por lá. É, sim. É, sim. Olha, para algumas pessoas elas poderiam ter uma aversão. Se a gente fosse pensar aqui no gráfico anterior, elas teriam uma topofobia, talvez. Mas não era um não-lugar para essas pessoas. Tinha um sentimento, assim, dentro desse esquema conceitual que a gente está vendo aqui, né? Mas era um sentimento de aversão. E aí, para tirar essa aversão, ele acabou atrapalhando que algumas pessoas tinham uma empatia com o lugar, por exemplo, né? É lógico que isso eventifica bem como que as relações são diferentes, lógico, com certeza. Mas, então, assim, muitos pesquisadores, eles tentam mudar, então, influenciar o planejamento público, principalmente, para não ficar criando tantos não-lugares, né? Mas para criar lugares onde as pessoas possam não só circular, mas também conviver e apreciar os lugares. Depois, ao longo do curso, a gente vai ver outros posicionamentos também. Mas eu queria trazer esse primeiro, em relação a essa questão dos não-lugares. Bom, e a gente tem, a gente pode pensar, foi interessante, que uma... Que uma colega falou essa questão da dinâmica ao longo do tempo, né? E a gente pode pensar nisso. Como que a relação das pessoas muda? Então, por exemplo, a gente pode ter um lugar, que é algo que é significativo por causa de sentimento em 200 pessoas. E, de repente, pode ter um... ao longo do tempo, ou mudam as pessoas, ou mudam o lugar. E a gente pode... ele pode se transformar em um não-lugar, por exemplo. É um fenômeno que a gente chamaria de deslugarização, né? Que seria assim, era o lugar e deixa de ser lugar. E, da mesma forma, a gente pode pensar que, depois, com o passar do tempo, esse lugar pode ser transformado. A relação das pessoas pode mudar, as pessoas podem mudar. E pode ter uma reloberização do lugar, né? Porque aí ele volta a ser um lugar. Volta a ter sentimento das pessoas com o espaço, né? Que é o que... com o centro de espaço. E, também, o próprio lugar, ele pode ter uma mudança no tipo de sentimento das pessoas sempre, em relação ao lugar, né? Que seria uma reloberização também. Sentia mais empatia, depois sente mais esclórdia, a versão, depois volta de novo. Aquele exemplo da onde tem a feira, né? Talvez pode ser um dos exemplos. que a gente pode ver como que muda ao longo do tempo, no meio. E, bom pra gente pensar como que isso muda ao longo do tempo. E, bom pra gente pensar como que isso opera. O tempo dauis, né? E, por volta, o tempo deveria ser uma plaza, né? Obrigado.